Olá, o assunto de hoje é a luta entre a razão e a emoção. Uma das mais belas metáforas para o ser humano, na minha opinião, é uma metáfora hindu, que diz que o homem é um guia sentado no elefante. O elefante é uma parte do nosso cérebro que tem 600 milhões de anos. É a parte mais instintiva, o lado mais animal do ser humano, que tem a ver com os instintos e as emoções. O guia, aquele camarada sentado no elefante, é a parte do nosso cérebro que tem 300 mil anos. Olha a diferença, 600 milhões contra 300 mil anos somente. É uma parte muito nova, muito recente do cérebro, que é a nossa consciência, que é onde a gente pensa para decidir, a gente escolhe aquilo que é melhor no longo prazo. Essa é a luta eterna. É a luta do elefante que quer comer o chocolate contra o guia que quer comer a salada. É a luta entre o elefante que quer ficar deitado no sofá contra o guia que diz que tem que fazer uma atividade física. E essa é a luta eterna. Um hábito, na verdade, é quando o guia escolhe um comportamento que, com o tempo, se torna um hábito do elefante. Por isso, que como o guia é muito pequeno em relação ao elefante, mudar hábitos é sempre muito difícil. Uma das formas que você tem que fazer é, por exemplo, manter o elefante sereno. Você cuida dele de algumas formas. Ele tem que ser alimentado, ou seja, quando você falta comida no seu cérebro, você perde o seu controle. Então, você tem que se manter alimentado com alimentos saudáveis, alimentos de índice glicêmico baixo. Ou seja, alimentos que fazem com que a glicose no seu cérebro não oscile muito. Alimentos que são absorvidos lentamente. São, geralmente, os alimentos saudáveis que você conhece. Alimentos que têm fibra, alimentos integrais e assim por diante. Outra coisa é você aprender a lidar com as suas emoções. Ficar atento à sua respiração e buscar no seu dia emoções agradáveis. Seja você assistir um filme que faça você sorrir, você estar com pessoas que te alegram. Isso também ajuda com que o elefante fique mais tranquilo e você, como guia, escolher o que é melhor para a sua vida. Pense nisso. Coloque em prática. E até a próxima. Canal da Gente. Um amor de canal.